Meu filho O meu Senhor descer, vindo me encontrar Eu posso te imaginar A urgente glória do Senhor Jesus Tras mãos, certas nuvens Do mais puro azul Onde nem sol, nem noite existirá Em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cerca do nosso pé Contemplar Contemplar Enfim Olhe-se Canto glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.